Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o quarto período de história com o tema América no século XIX. Vamos estudar um pouquinho sobre os Estados Unidos nesse contexto de sua colonização. Os Estados Unidos no século XIX. A Idade Contemporânea é marcada por algumas invenções científicas. Dentre elas nós temos o smartphone, computadores, enfim, tudo que você se utiliza como tecnologia. Mas lá no início, como é que era a América no século XIX sem os computadores? Por isso é importante nós estudarmos histórias, não é verdade? Então, naquela época, houve um aumento significativo da população americana, de 3,5 milhões em 1776 a 7 milhões em 1811. Ou seja, praticamente a população americana dobrou em menos de 26 anos. Consequentemente, vieram muitos, mas muitos, emigrantes europeus. No início, eles vieram para morar nos Estados Unidos devido às más condições na Europa, por ter bastantes terras disponíveis nos Estados Unidos, e também uma necessidade de mão de obra nos Estados Unidos. Então, praticamente, foram esses três fatores que trouxeram os imigrantes europeus a vir e morar nos Estados Unidos. Também merece destaque a expansão territorial, que é a conquista do Oeste, ou Fair West. Houve um aumento da produção de alimentos, busca de terras para o plantio e pastagens, busca de metais descobertas de ouro, em 1848, provoca a corrida do ouro. Aconteceu a doutrina do destino manifesto. Os Estados Unidos, predestinados a dominar a América, nesse destino manifesto, era uma carta do qual eles se intitulavam como um dominante de toda a América, o país mais importante da América. Vocês sabem muito bem que nós temos a América do Norte, onde estão Estados Unidos, Canadá e México. Temos a América do Sul, com 13 países, onde está inserido o Brasil, e também temos a América Central. Houve uma anexação de alguns Estados, comprados juntamente com os países. Por exemplo, houve a compra da Lousiane, que era francesa, da Flórida, que era espanhola, e do Alasco, que era russo. Houve um acordo, juntamente com a Inglaterra, para conseguir o Oregon. Todos esses são Estados, nos Estados Unidos. E também, houve guerras, para poder conseguir, por exemplo, as terras dos Texas, que era a terra mexicana, certo? E a Califórnia também, que era mexicana. Vocês podem perceber, através desse mapa, aí está a localização, do continente dos Estados Unidos, no continente americano, dos Estados Unidos. Abaixo, nós temos o México, e acima o Canadá. E coloridozinho, aí nós temos, no início do século XIX, como eram os Estados Unidos. A Califórnia, certo? Lado esquerdo, as 13 colônias, onde começou o movimento, americano, e as demais terras, que eu acabei de se alentar, Texas, Louisiana, Oregon, certo? Muito bem. Esse mapa, é muito bom. Quais foram as consequências, dessa expansão, do território americano? O crescimento demográfico, ou seja, houve um aumento, da população muito grande, 9 milhões, em 1820, e 30 milhões, em 1860, note que aumentou, assim, substancialmente, a população americana. Houve uma imigração, incentivada pelo governo, isso em 1862, e outra consequência, o desenvolvimento econômico. O maior mercado consumidor, e oferta de mão de obra, disponibilidade de matéria-prima, expansão da indústria, e o aumento da produção agrícola, pecuária, e atividade comerciais mineradoras. Também nesse contexto, nós tivemos algumas disparidades regionais. O norte e o nordeste americano, é intitulado como uma região industrial, com forte burguesia, e grande número de operários. O centro e o oeste, região agropastoril, formada por colunas e desbravadores, e o sul, latifúndio, agroexportador escravista. E uma coisa que nós podemos salientar muito grande, foi o massacre, e confinamento de indígenas. Houve um genocídio muito grande, por parte da população indígena. Genocídio, a matança enorme dos índios. No ano de 1861 até 1865, durante esses cinco anos aí, nós temos um conflito, chamado Guerra de Secessão, entre o norte e o sul. O norte era uma união, formada pelo Partido Republicano, protecionismo e abolicionismo, que iriam abolir a escravidão. Já o sul era o Partido Democrata, eram livres, e pregavam o escravismo. Note que o norte prevaleceu, nós tivemos a abolição da escravidão lá nos Estados Unidos. Mas até hoje nós encontramos apenas esses dois partidos, que são os republicanos e os democratas, lá nos Estados Unidos. E aí nós temos um mapinha, demonstrando já a divisão territorial americana, depois da Guerra de Secessão. Aí chegamos aí os principais, ou um dos primeiros, administradores das terras americanas, né? Abraham Lincoln, foi presidente em 1860, e um dos principais presidentes americanos. Certo? Muito bem. Então nós vimos que todo o contexto histórico americano, inicialmente, foi formado por pessoas vindas na Europa. Certo? Os refugiados puritanos, puritanos é uma religião protestante, inglesa. Certo? Eles estavam sendo perseguidos na Europa, aí vieram se refugiar na América do Norte. E ali fundaram 13 colônias, chamadas colônias de povoamento, dando-se origem aí aos Estados Unidos da América. Muito bem, nós temos aí três perguntinhas para vocês responderem no final do slide. façam, tirem fotos e enviem para mim na plataforma bons estudos.